Música O Rio Grande é bem assim aqui no sul do meu país Perdedor em rodeio, cavalo e todo feliz Tote essa gaiça, gaiqueiro, o Rio Grande falou Nesse pedaço de chão que o Deus velho abençou Enquanto roca cordeola, nos dedos de tocador Prefile a alma, a história, do carro é um que um dançador Música E nas bailando a ser dançado é amanhecer É na malteia, esse arroba meguerê Os verdes cantos, como é que esse rincão Mulher bonita e baseira, churrasco e bom de marrão Tote essa gaiça, gaiqueiro, o Rio Grande falou Nesse pedaço de chão que o Deus velho abençou Enquanto roca cordeola, nos dedos de tocador Revila para estou e tocar em um dançador Música Tote essa gaiça, gaiqueiro, o Rio Grande falou Nesse pedaço de chão que o Deus velho abençou Enquanto roca cordeola, nos dedos de tocador Revila para estou e tocar em um dançador Música 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 Música